Salve as suas asas, solte as suas pernas Praia na cantaia, entre nessa festa E leve com você, seu sonho mais novo Eu quero ver seu corpo, lindo, leve e sol Just one look and I can hear a bell ring One more look and I forget everything Mamma mia, here I go again My, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I miss you Yeah, something brokenhearted New since the day we parted And I'm dancing on with myself Dancing on with myself Dancing on with myself When there's nothing to lose and there's nothing to prove And I'm dancing on with myself If I looked all over the world And there's every time to go But your entity I seem to pass me by Leave me dancing on with myself So let's take another drink Tem pedras nos safados Onde carros tão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedra nos safados Onde carros tão estacionados Andando por ruas quase escuras O feeling da minha guitarra do 10 E ela vendo a novela no quadro Acho que ninguém me entende Me dizem que eu sou new wave Eu vou na onda aqui mais longe de me levar Me levar Me levar Rock'n'roll Pra ela é jaz Já transou High life Só sai Bancando o jogo alto Totalmente demais Esperta como ninguém Só vai na boa Só se dá bem Na lua Por você Gênero, gênero, gênero Por você Gênero, gênero, gênero Por você Gênero, gênero, gênero Gênero, gênero, gênero Por você Não durmo de noite Arrasto corrente Sozinho na cama Limpando urgente Ceda sobre o sol Ceda sobre o sol Peu de baixo De chuva I'm a man Who doesn't know How to settle A contradiction You come and go You come and go Come and go Come and come and come and come and come and chameleon You come and go 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 Once I tell That it was divine Things found out I was losing my mind Seen at the field thing But I was so blind Much of this trust Has come behind In between What I find is pleasing And I'm feeling fine Love is so confusing There's no peace of mind If I fear I'm People always told me Be careful what you do Don't go around Breaking young girls' hearts And mother always told me Be careful who you love Be careful what you do Cause the life becomes true And I feel a change Like my lover She's just a girl Friend that I am the one Celebrate good times Come on Let's celebrate Celebrate good times Come on Let's celebrate There's a party going on Right here A celebration To last throughout the years So bring your good times And your laughter too We gonna celebrate Your party with you Come on Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Yeah, 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 yeah Seus olhos verdes no espelho Brilham pra mim Seu... Eu quero crer no amor Numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza A força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo De era De gente fina, elegante E sincera Com habilidade Pra dizer mais sim do que não Não, não Hoje o tempo voa, amor Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca Eu te falo bobagem Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be Yeah Deixa minha menininha Sair sozinha Não ser machista E não bancar Impossessivo Ser mais seguro E não ser tão impulsivo Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme E volta e meia eu entro com meu carro Pela contramão Eu tô sem óculos Se eu tô alegre eu ponho os óculos e vejo tudo bem Mas se eu tô triste eu tiro os óculos Eu não vejo ninguém Que você não olha pra mim Me diz o que é que eu tenho demais Que você não olha pra mim Mas eu só lembro que tem um cara legal Let's dance To the song they're playing on the radio Let's dance While color lights up your face Let's sway Sway through the crowd To an empty space If you say run I'll run Think of the good time Our new state of life Think of the good time Happy days Are here again The time is right For making friends Let's get together How about a quarter to ten Come tomorrow Let's all I'm shooting my mind With my soul Think of the good And the feeling is right Feeling nice We know how to do it Feeling nice Feeling nice We know how to show it Holiday Celebrate Holiday Celebrate If we took the holiday Took some time to celebrate Just one day out of life We know how to do it And I just know how to lift New solacres The reason why we can take off Because never